O assunto é na tela da Band. Pois é, quem está aqui comigo no estúdio do programa é o analista de eficiência energética da Energiza, o Perison R. Harrison Bessa. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Adilson. Boa tarde. Joia. Quais são as principais iniciativas que vocês estão adotando e implantando para que a gente consiga trabalhar essa otimização do uso da energia elétrica que nada mais, nada menos seria uma forma de economia, usar de forma consciente o que vai gerar economia? A distribuidora trabalha com o programa de eficiência energética, que é um programa que foi estipulado pelo governo federal e através desse programa nós fazemos projetos em várias instituições como hospitais para poder fazer com que essas localidades tenham um consumo mais consciente de energia e contribuindo também para a questão da sustentabilidade. E se tratando da questão da sustentabilidade, qual o impacto que isso gera, tendo o uso adequado, orientado por vocês, para o meio ambiente, de forma mais simplória? Existem vários benefícios. Além do econômico, nós temos o benefício também da questão da sustentável, do meio ambiente. O econômico, quando você economiza energia, porque não é só as políticas públicas que fazem isso acontecer. Nós, na outra ponta, como consumidores, nós também precisamos ter a consciência de que nossa parte deve ser feita. Desta forma, você economizando energia, tentando fazer da maneira mais consciente como usar os equipamentos de forma consciente, você faz com que a distribuidora não precise aportar recursos para poder gerar essa energia, para distribuir essa energia através da distribuidora. E isso evita com que vários outros recursos da natureza sejam utilizados. E aí, isso acaba gerando um turbilhão de outros problemas, que é o gás de efeito estufa emitido na atmosfera, entre outros problemas. O que a gente pode tratar como tecnologia mais eficiente para dar essa adequada no consumo? A gente fala de edifícios, residências, industrial, enfim. Hoje, o que nós trazemos para a população como forma de sugestão são os equipamentos mais modernos. As lâmpadas de LED, que é a substituição pelas lâmpadas fluorescentes. Então, usem lâmpadas de LED, procurem comprar equipamentos com selo Procel. Então, esses equipamentos são comprovadamente mais eficientes. Então, tem o selo do Inmetro. Então, procurem esses equipamentos mais modernos, que eles são construídos, eles foram idealizados e projetados para gerar uma eficiência muito maior. Além do que, existem várias outras formas de ser eficiente na própria arquitetura. Eles têm projetos que fazem projetos mais eficientes, levando em consideração o ângulo do sol na parede. Então, tudo isso são dicas que você pode utilizar na sua casa, como, por exemplo, colocar uma parede verde na sua casa, né? Colocar uma parede com plantas, trepadeiras, pequenas árvores, na lateral da sua parede, onde tem a incidência maior de sol, isso, com certeza, vai diminuir o calor dentro da sua residência. Naturalmente, diminui a demanda de consumo da energia. Exatamente. O que a gente pode pontuar como os principais desafios para a implementação desses programas? O desafio hoje, no meu ponto de vista, ainda é a mudança de hábito da população, né? Nós trazemos sempre as informações, existe muita informação nas redes sociais, na internet. Então, acredito que a mudança de hábito, né? Fazer com que a população entenda que ela precisa mudar o hábito de consumo dela para que os resultados, eles venham a aparecer. Como é que a gente pode trazer tudo dentro desse contexto? O envolvimento entre a empresa e a comunidade, né? Como medir também a resposta disso tudo? Parcerias que são possíveis serem implementadas para a consolidação do projeto? Porque eu acho que não adianta só ser palavras ao vento, né, Alisson? Você precisa de ter uma compra do projeto. A comunidade tem que entender a importância. Parceiros são necessários também serem envolvidos dentro desse desenvolvimento, né? Exatamente. Hoje, o nosso objetivo em estar aqui e sempre estar nas mídias é mostrar para a população a importância disso e os parceiros, né? O primeiro parceiro tem que ser a comunidade, né? Então, eles têm que entender que eles precisam unir forças para poder fazer o projeto acontecer. Outras, o governo, por exemplo, com a política pública que foi implementada lá em 2002, com o programa de eficiência energética, a gente consegue levar, através desse programa, investimentos em vários projetos. Por exemplo, nós fizemos investimentos no Hospital de Básico, mais de um milhão e meio de reais. Nós fizemos investimentos na Universidade Federal, no campus da Uni, lá em Giparaná, um milhão de reais. O Hospital de Espigão do Oeste, um milhão de reais. Casa Família Roseta também, nós tivemos um projeto bom. Santa Marcelina, quase um milhão de reais. E agora, para 2024, nós teremos aí mais cinco hospitais que serão eficientizados com essa verba, que é a obrigatoriedade da gente e mandar ela para a comunidade, né? Fazendo através dos programas de eficiência energética aí, com que a população tenha esse benefício direto voltado para ela. Além de tudo isso que você trouxe para nós aqui, as empresas que investem nesse tipo de projeto, né? Da eficiência energética, do consumo inteligente. Ainda há benefícios de contrapartida que é possível ser dado? Qual o tipo de incentivo que vocês ainda trabalham nesse campo? Então, quando a gente fala do projeto de eficiência energética, a gente chega e visita a instituição. E essa instituição, depois que é visitada, a gente faz um levantamento, um diagnóstico energético, onde nós vamos identificar o que aquela instituição precisa de fato. E a partir daquele momento, nós fazemos as substituições necessárias. E ainda fazemos treinamentos com as equipes daquelas localidades, para que eles entendam como usar aquele equipamento que foi substituído de uma maneira consciente e também multiplicar essa informação, levando, inclusive, para dentro da sua própria residência. Ou seja, um maior incentivo é justamente a preservação do meio ambiente, a melhoria da qualidade de vida, o custo-benefício, você está reduzindo também, aumenta a tua margem de lucratividade e por aí vai. Tem vários outros pontos a serem levados em consideração. Rere Sombessa, analista de eficiência energética, agradeço a sua vida. Se quiser deixar o último recado, fique à vontade. Muito obrigado. O recado que fica, na verdade, é a questão da mudança de hábito. Vamos trabalhar a mudança de hábito, porque isso traz um benefício muito positivo para todos nós, tanto financeiramente falando, quanto a questão de sustentabilidade. quando você economiza 50 kWh na sua conta de energia, por exemplo, são 8 kg de CO2 que você acaba evitando na atmosfera. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, no final, a gente vai ter feito uma grande diferença. Perfeito. Juntos, com consciência, a gente pode melhorar cada vez mais a qualidade de vida de todos nós para o bem comum. O assunto é na tela da Band.